A pandemia, algumas vezes, nos tirou o direito de ir e vir. Isso nos fez repensar muita coisa em nossas vidas. Isso, consequentemente, fez as famílias sentirem a necessidade de ter uma casa, um espaço, ou até mesmo um apartamento maior. E é claro que a praia tem sido um dos destinos prediletos das famílias. A gente estima que aqui em Capão da Canoa, em Shangri-La, a gente teve um aumento de 50% da população da baixa temporada. Para ter um lugar livre e agradável assim, as pessoas estão retirando as suas aplicações financeiras, que têm rendido cada vez menos para investir em qualidade de vida, em suas famílias, enfim, em si mesmo. Sem falar na segurança de ter o seu capital investido em algo sólido e de uma valorização inigualável. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu quero e tenho uma qualidade melhor de vida para te oferecer. Me chama aqui, deixa um comentário nessa publicação, me manda um WhatsApp ou me liga. Vem você também ser feliz aqui nesse paraíso, porque assim como você, eu amo a praia. Vem você também.